A página montada no ciberespaço pela família de Frank Sinatra e assinada por Nancy, Frank Jr., Tina, AJ, Amanda e Michael, entre outras coisas agradece e retribui as condolências enviadas aos filhos e netos do cantor por todos aqueles que o admiraram no mundo inteiro. A família diz que Frank foi um homem de sonhos, de paixão, de força, lealdade e gentileza. Para eles, suas lições e seu amor foram a única constante num mundo que nunca parou de mudar. E lembra carinhosamente que Frank, para eles, sempre foi e sempre será o centro do universo. A entrada da casa de Frank em Beverly Hills continua protegida pela polícia, enquanto isso a família continua recebendo visitas dos amigos famosos. Frank Sinatra será enterrado nesta quarta-feira no jazigo da família em Cathedral City, que fica a cerca de três horas de Los Angeles. Ali já estão enterrados a mãe de Frank e um velho amigo, Jilly Ritzel. O público não terá acesso à cerimônia. Cláudio Lessa, CBS Brasil, em Beverly Hills.